Sou pequeno, chama na pressão dos paredões Pensamentos, eu não estou bem O coração tá reclamando Essa saudade que tá apertando E só os pensamentos pode me levar Pode me levar Às vezes o amor é amargo Me pide no te ver do meu lado Às vezes sonho com você nos braços Já é noite o vento está gelado Te quero de novo no meu quarto Te quero de novo nos meus braços Te quero essa noite no meu quarto Te quero essa noite nos meus braços Eu sem você sou nada Se teu amor não vai Não vou deixar cacado A lembrança da saudade cada vez Te quero essa noite nos meus braços Te quero essa noite no meu quarto Vendo dessa cara do sol se pôr Coração chamando pelo teu amor Chama na pressão dos paredões Pensamentos, eu não estou bem Eu não estou bem O coração tá reclamando O coração tá reclamando Essa saudade que tá apertando E só os pensamentos pode me levar Pode me levar Às vezes o amor é amargo Me pide no te ver do meu lado Às vezes sonho com você nos braços Já é noite o vento está gelado Te quero de novo no meu quarto Te quero de novo nos meus braços Te quero essa noite no meu quarto Te quero essa noite nos meus braços Eu sem você sou nada Se teu amor não vai Não vou deixar cacado A lembrança da saudade cada vez Te quero essa noite no meu quarto Vendo dessa cara do sol se pôr Coração chamando pelo teu amor Chama na pressão dos paredões Tchau